Bom pro agro, ruim pra indústria. Um estudo mostra quais seriam os possíveis impactos na economia de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a China. O levantamento traz prós e contras de um possível acordo entre o Mercosul, o Bloco Econômico do Cone Sul, no qual fazem parte Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e, mais recentemente, Venezuela e Bolívia. Em 152 páginas estão detalhados os potenciais benefícios, riscos e oportunidades para os integrantes do Bloco Sul-Americano de um acordo de livre comércio com o gigante asiático, que é o principal parceiro comercial do Brasil. O estudo do Conselho Empresarial Brasil-China fez projeções sobre como o acordo pode afetar a economia do Brasil até 2035. O assunto não está na agenda nacional ou do Mercosul, destaca o estudo, mas entrou na pauta com a decisão do Uruguai de negociar com a China e a dificuldade do Mercosul em chegar a um consenso comercial com a União Europeia. Os números mostram que o Brasil teria ganhos de 1,43% no PIB, 7,3% em investimentos, ganho real de 1,26% nos salários, crescimento de 7,1% nas exportações e 9,4% nas importações. Em valores, representaria um acréscimo de 30 bilhões de dólares no PIB. O principal setor beneficiado seria o agronegócio, com um ganho total de produção de 14,6 bilhões de dólares, mais de um terço do valor seria no setor de carnes suína e de aves. Por outro lado, a indústria de transformação teria perdas significativas, de 6,7 bilhões de dólares, afetando os fabricantes de produtos eletrônicos, equipamentos elétricos, calçados, máquinas e principalmente a indústria têxtil e de vestuário, setores que estão entre os que mais geram empregos no país. Então, nossa visão é de que esse acordo para a nossa indústria não faz o menor sentido. Nós reduziríamos a indústria têxtil a uma fração do que é hoje. Nós hoje estamos entre os cinco e seis maiores produtores do planeta, nosso mercado está entre os oito maiores. E se hoje, por exemplo, o mercado de vestuário de 25% a 30% já é capturado pelas importações, nós caminharíamos celeramente para dobrar a participação dos importados nesse atendimento. Isso significa cortar aí de cara algo como 500, 600 mil empregos ao longo do período de cinco a dez anos depois da entrada em vigor de um acordo. A China tem hoje 21 acordos de livre comércio negociados, incluindo tratados multilaterais. São acordos que têm um grau de flexibilidade realmente muito pronunciado. bastante distinto dos acordos firmados, por exemplo, por Estados Unidos e União Europeia, que é uma espécie de modelo, um template, é isso aí, se quiser é assim, se não quiser nós somos um mercado grande e o interesse é seu. É preciso mudar a lógica e se pensar de uma forma distinta da que a gente tem pensado até aqui nesses exercícios de integração regional. E há uma, a nosso ver, uma oportunidade. Por que a China? Porque a China é o maior parceiro comercial e uma das maiores fontes de recursos para investimento direto e para empréstimo.